Música Bom dia! Mais uma semana sem viciarmos hoje, não é de arreda? Isso mesmo, crianças! E como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro. Iniciamos um novo mês, olha que legal! E hoje nós temos uma surpresa para vocês, não é de arreda? Olha só como nós estamos vestidas. Que será que tem por aí, hein? Vestos tão curiosos? Vamos lá, então! Agora vocês vão assistir Duelo Mágico. Estão preparados? Duelo Mágico 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, meus amores, gostaram do nosso duelo? Foi muito legal, não foi? Já era isso? Bem divertido, meu pozinho mágico fez a tia Luciene se transformar em uma caca. E aí, com a minha varinha mágica fez ela se transformar em uma minhoca baboca. E aí, meus amores, brincadeira, essa parte foi muito legal. Então, agora, vamos fazer as nossas atividades? Nós vamos começar pelo nosso livro de experiências, nosso livro de experiências na página 41. Registrem a data de hoje, 3 de 11 de 2020. Olha só a atividade. Ligue os filhotes aos animais adultos. De um lado, nós temos os filhotinhos. Do outro, nós temos os adultos. Vocês vão ligar cada filhote à sua mamãe. Ó, a coruja. Para a mamãe coruja, olha só. Que legal. A girafinha. Vocês vão ligar para a girafa. E assim vocês vão fazer com os outros animais. Certo, meus amores? E tem mais um desafio. Olha, lá no nosso material de apoio. Vamos pegar nosso materialzinho de apoio. E vamos confeccionar o nosso livreto. Vamos fazer o nosso livreto. Olha, a página é... Deixa a tia encontrar aqui a página. Página 55 e a página 57. Ó, página 55 e a página 57. Vocês vão destacar todos os bichinhos. De um lado, nós temos também só os filhotes. Do outro, nós temos a mamãe. Vocês vão pegar o portifólio. E olha só. Vocês vão colar. De um lado, vocês vão pegar três filhotinhos e colar. Na sequência, vocês vão pegar as mamães, os filhotes e colar também na sequência. Olha só. O filhotinho da onça e a onça brincar. Aqui tem a girafa, filhotinho da girafa e a girafa. E assim vai. Aqui, ó, do mesmo jeito. Os filhotinhos do lado e as mamães do outro. Certo, meus amores? E depois é só brincar com o livretinho de vocês. Lembrando que vocês vão passar cola só na abazinha vermelha. Tá bom, crianças? Isso mesmo. Então, agora, vamos continuar nossas atividades de hoje? Agora, vamos ao nosso livro Núpera, mas potezinho laranja, página 30. Não esqueçam de fazer a data, tá bom? Resolva essa. Veja só as expressões destes filhotes de macaco. Como você acha que deve ser a expressão do último macaco? Olha só. Nós temos a sequência aqui, ó, de vários macaquinhos. O último, ele está sem a expressão dele. Agora, vamos pensar. O primeiro macaquinho, tia, você vai ser, você está errado? Sim, quem está com a expressão de quem está chateado. E o segundo macaquinho? O segundo macaquinho está com a expressão de quem está feliz. E o terceiro macaquinho? A gente está com a expressão de quem está pensativo. E aqui, continua. Agora, a raiva, né? O que está alegre? E agora? O que está pensativo? Então, vocês vão fazer o desenho aqui do rosto do macaquinho, tudo bem? E aqui, nós vamos precisar do nosso material de apoio, lá na página 111. Vocês vão destacar essa faixa verde aqui, ó. Onde tem várias formas geométricas. A tia já destacou o quadrado e o círculo. Vocês vão fazer sequência utilizando as formas geométricas. E agora, vocês vão criar a própria sequência de vocês. E vocês também vão pedir para a mamãe e o papai colocar o celular aqui, ó, para fazer a leitura do QR Code aqui, ó. Que tem uma atividade também sobre sequência bem legal que vocês vão fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Isso mesmo, meus amores. E agora, vamos fazer uma atividade bem legal. Vamos lá? Quem pode fazer essa atividade comigo, hein? Eu! Vamos lá, então? Olha só, criança. É uma atividade interativa que está faltando algumas levinhas. E essas levinhas são as vogais. É isso mesmo. Olha só o desenho. Nós temos uma bola. E olha só, está faltando as levinhas para formar uma minha bola. Eu tenho a letrinha P. Qual é a letrinha que eu preciso arrastar para poder formar pó? Será que é o A? Não, não, não. E o A? Vamos arrastar o O? Olha só. Bó, B e o O. Lá. Eu tenho o L. Me falta aqui a letra. Letrinha A. Isso mesmo. Vocês são muito inteligentes. Olha só. Eu já formei o nome do desenho. Bó, Lá. Olha que legal. E agora? Hum, um bolo. Bó, o bolo também começa com a letrinha B. E aí, meus amores? Qual é a letrinha que eu vou jogar aqui para formar Bó? É isso aí, crianças? Letrinha O. Bó, Mó. Eu já tenho o L. Eu ouvi. Você disse O. É isso mesmo. Bolo. E agora? Bule. Também começa com a letra B. Está faltando qual letra aqui para formar Bó? Letrinha U. Bule. L. Qual é a próxima letra? Letrinha E. Olha que legal. Bule. E aí, crianças, vocês vão se divertir bastante fazendo essa atividade hidrativa. Vocês vão amar. Tenho certeza, não? Já é isso. Sim, crianças. E a tia Luciene fez com vocês três palavrinhas. Vocês lembram quais foram? Bola, bolo, bule. Então, essas três palavrinhas vocês vão escrever no caderno de linguagem de vocês e vão colocar a data de hoje. Combinado? É isso mesmo, meus amores. Agora, tem uma atividade muito legal. Eu vou transformar a tia Raeta numa lagarta. Acha mesmo que eu vou transformar você numa lagarta? Tudo bem. Então, não vou transformar você numa lagarta se você nos ensinar a fazer uma dobradura de lagarta. Então, tá bom. Convidado. Ah, viu? Olha, crianças, vamos estar enviando para vocês essa tirinha onde nós vamos fazer uma dobradura de lagarta que vocês vão se divertir bastante. Nós vamos mandar uma já, ó, prontinha. e vocês vão agora aprender a fazer a outra, que vocês vão fazer competição com alguém da sua paninha. Olha só, é bem fácil. Pega a tirinha, dobra o meio, abre ela novamente, pega a pontinha e leva até a marquinha que foi dobrada. Faz do mesmo jeito do outro lado. Eu vou fazer bem direitinho, se não me atirar assim, ele vai me transformar em uma lagarta. E vou mesmo, tia Raeta. E aqui, nova peixe. Pega a pontinha, leva até o meio, pega a outra pontinha. Olha só, e agora é só fechar, pega uma tesoura e corta as pontinhas. Eu estou com medo da barulha da tia Lucia. Bem bonitinha, hein, tia Marilu? Se não saiu uma lagartinha, eu estou até tremendo. Hum, ai, 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 você vai sair uma lagartinha. E não é que eu saiu uma lagartinha? Olha só, que legal. Aí vocês vão pegar um pincel e vão fazer o molhinho da lagarta e a boquinha. Olha só. E agora, nós vamos brincar de competição de lagarta. Qual a que vai chegar primeiro? Hum, nós vamos estar enviando para vocês também o camudinho, olha só. É só soprar, ó. É isso aí, meus amores. Olha só, vocês vão brincar com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, tá bom? É brincadeira de competição de lagarta. Ganha de enxergar primeiro no local que você marcou, certo, meus amores? O segredo é soprar o ensino da lagartinha, combinado? Se livrou, tia Marilda, de se transformar numa lagarta. Então, meus amores, eu vou soprar a casa de hoje. Vocês vão recortar palavras iniciadas com o leito de abertura. O leito de abertura é o leito de abertura. Ah, isso mesmo. Vão recortar palavras iniciadas com a letra A e vão colar no caderninho de linguagens. Olha que legal! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E tenham aprendido bastante também. É isso mesmo, meus amores. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Mas como hoje é terça-feira, hoje é dia do quiz. É isso mesmo, meus amores. Para vocês, o nosso super mega beijo. E até amanhã. Tchau!